Essa sorveteria localizada no bairro Marília está sem energia desde a noite de quinta-feira após a forte chuva que caiu em Barretos. A proprietária do estabelecimento tentou vários contatos com a CPFL, mas sem sucesso. Acabou. E a gente tenta falar que a CPFL não consegue. Tentei na boletim de ocorrência, não consegue. Procon não consigo, meu sorvete perdeu tudo. Desde ontem eu estou sem energia. Meus clientes vêm aqui, eu estou perdendo todas as minhas vendas, 5 freezers, 100 sorvete, tudo perdido. Eles me informaram que foi pedido para fazer a religação e somente depois da religação que eu teria que entrar com o processo para poder ver o que foram meus donos que foram perdidos aqui. E até então eles não ligam a minha energia, meu sorvete está perdido, não sei se queimou algum freezer, não sei o que aconteceu aqui ainda. Você estima mais ou menos qual o prejuízo? De mercadoria eu estimo 6 mil reais. Você quer se indenizar? Lógico, não é justo. Eu pago meus talão tudo em dia, tudo certo. Aí para vir aqui me perder minha energia, fica aqui, isso aqui. De jeito, são 5 freezers o sorvete.